Então, como a gente anunciou lá no comecinho do programa, hoje no nosso quadro Aura Marcada, a gente vai falar sobre a campanha do Fevereiro Roxo, que é focada na conscientização sobre três doenças, o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. Atualmente ainda não se tem uma cura para essas enfermidades, então a campanha foi criada justamente com o intuito de dar visibilidade a essas doenças e aumentar o nível de informação das pessoas sobre os seus sintomas com foco, é claro que essa é a palavra de ordem, na prevenção, campanha que existe desde 2014. Sobre esse assunto a gente vai conversar a partir de agora com a médica reumatologista doutora Raíssa Neves, a gente começa agradecendo imensamente a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, falando dessa campanha tão importante, nem um pouco ainda conhecida, né doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu começo perguntando para a senhora, são três doenças, elas têm algo em comum, que são englobadas numa só campanha, doutora? Acho que talvez por serem crônicas, mas assim, não sei porque são doenças assim, as três são diferentes, bem diferentes. Então, eu acho que a gente poderia priorizar o lúpus e a fibromialgia, mas o motivo de colocarem realmente as três juntas, talvez só por serem crônicas e ainda com muita coisa a ser esclarecida. Tá certo, doutora. Vamos explicando, acho que muita gente desconhece até os sintomas, o tratamento. Vamos começar falando do lúpus, que doença é, como ela atinge as pessoas, se tem alguma causa? Tá. Então, o lúpus é uma doença inflamatória, então a gente tem inflamação e é uma doença extremamente sistêmica. Quando eu digo sistêmica, é porque ela acontece e pode acometer vários sistemas no nosso corpo. Então, no geral, acomete mulheres e mulheres em idade fértil, ou seja, mulheres jovens com 20, 30, 40 anos. E é uma doença que se caracteriza, assim, uma riqueza de manifestações. A paciente pode ter desde alopécia, que é a queda do cabelo, até manifestações mais graves, como comprometimento renal, comprometimento neurológico, perda da função de alguns desses órgãos. E a gente tem, nem todo mundo, nem toda mulher vai ter um quadro muito grave. Tem casos mais leves. Como toda doença crônica, nós podemos ter casos mais leves e casos mais complicados. Doutora, agora são doenças difíceis de serem diagnosticadas? Eu diria assim, não dá em apenas uma única consulta, Shirley, para a gente chegar ao diagnóstico, né? Porque tem que ter uma manifestação assim. Tem as manifestações típicas e temos, lógico, exames que nos ajudam. Então, vamos dar um exemplo. No lúpus, nós temos o que é bem chamativo. Dô articular. Então, dores nas juntas. Então, imagina uma mulher jovem que não é para ter dor articular e passar a ter dor nos punhos, nas metacarpos, nas interfalangianas, ou seja, nas mãos, nos pés, nos cotovelos. Não é para uma mulher jovem ter dores assim e ainda ter inflamação. Então, uma mulher com esse quadro, ela tem que procurar mesmo um reumatologista. E aí, claro, não é só o lúpus. Tem outras doenças parecidas. Mas aí, com a descrição de outros sintomas, então, como, por exemplo, a queda do cabelo ou alterações na parte renal, né? Uma urina com sangue ou uma urina espumosa ou alterações na pele. Então, assim, são manifestações as mais diversas no lúpus. E eu diria que, claro, a descrição desse quadro para o médico já ajuda. E aí, a gente lança mão de exames que nos ajudam. Existem exames laboratoriais que nos ajudam nesse diagnóstico. Mas eu diria que o paciente, a paciente precisa voltar ao médico, né, com regularidade para que esse quadro seja fechado, né, pela manifestação e pelos exames que a gente solicita e que nos auxiliam. Agora, doutora, nós falamos aqui que são doenças crônicas. Então, são doenças que ainda, como foi dito no começo, também não têm cura. Mas é possível a gente ter qualidade de vida apesar delas? Ótima a sua pergunta. Eu acho a palavra crônica um tanto pesada, né, mas é verdade. São doenças crônicas. A paciente sempre diz, doutora, não tem cura. E aí a gente lembra que hipertensão também não tem cura, diabetes não tem cura, né, e que a gente vai controlando. Pode, sim, ter uma qualidade de vida. Uma boa qualidade, assim. Eu não vou dizer a você que são doenças fáceis. Não é fácil porque exige com que a paciente passe com regularidade, né, e que tome os medicamentos e que evite aquilo que pode piorar a doença. Então, por exemplo, numa lúpica, uma paciente que tem lúpus, ela tem que evitar a exposição solar, porque a gente sabe que o sol ativa a doença, né. Também deve evitar o tabagismo, porque o tabagismo prejudica o desempenho das medicações. E tem um arsenal grande de medicações atualmente, algumas disponíveis, outras ainda não, porque são caras, né, e que, claro, que um dia quando a gente tiver tudo isso disponível se torna mais fácil, mas se a paciente trata corretamente, passa em consulta, ela consegue ter sua vida normal. Eu não diria que não é, não posso dizer que é fácil, é difícil mesmo, né, precisa de consultas regulares e obedecer aquilo ali sem abandonar o tratamento, porque, às vezes, o que a gente também acontece é, às vezes, a dificuldade em marcar ou de voltar ao médico faz com que você desista do tratamento, né, abandone o tratamento ou fique usando só corticoide e aí não é o ideal. A gente fala muito dessas campanhas que elas sempre têm em foco um trabalho preventivo, né, que eu acho que na medicina hoje moderna a prevenção é sempre o melhor caminho, mas a gente consegue prevenir essas doenças? A gente consegue evitá-las ou a prevenção no sentido de quanto antes se começa o tratamento, maiores são as possibilidades de você viver bem, né, apesar dessas doenças? É, a gente não tem, assim, não tem como eu dizer, dizer, olha, eu tenho como evitar lúpus, não. Se a gente tem história na família, e isso é importante, então, por isso que uma história bem feita, quando o médico começa a conversar com o paciente, se tem casos na família, isso pesa. Então, vamos imaginar que alguém tem a mãe ou uma tia que tem lúpus. Então, a gente, às vezes a pessoa pergunta, o que eu faço, né, para evitar ter essa doença? Nós não temos uma, para dizer, assim, uma das coisas que eu sempre falo é, cuidado com a exposição solar. Então, se eu tenho o lado genético, que são doenças que têm um componente genético, eu devo evitar aquilo que pode precipitar. O sol, em relação ao lúpus, é um dos desencadentes da doença. Então, eu diria por aí, olha, não exagera na exposição solar. Mas a gente não tem como dizer, tem, e ao fazer isso, você evita tal doença. Não tem, né? Então, assim, maneiras de saúde que todo mundo deveria ter, né, metas de saúde que todos nós deveríamos ter, com a boa alimentação, com cuidado com a pele. Mas dizer para você que tem como a gente evitar, não, né? Então, a história é importante, se eu tenho casos na família, ficar mais atenta aos sintomas e evitar o que a gente já sabe que não é bom. Então, por exemplo, dos fatores ambientais, nós sabemos da exposição solar e do tabagismo. E algumas infecções virais, que também nós acabamos não tendo controle sobre isso, né? Agora, doutora, você falou, a gente falou no começo, né, que é a doença que atinge mais as mulheres. Só para a gente encerrar, para a gente entender essa dinâmica. A gente sabe que hoje a mulher, ela tem um pouco mais de consciência em relação aos cuidados com a saúde. A mulher já inclui na sua rotina a visita ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano, faz alguns exames pelo menos nessa rotina. Tem algum exame que possa ser incluído nessa rotina, que possa identificar com certa antecedência? Ou é mais uma coisa pontual no caso dessas doenças que a gente está falando? É, eu diria que é mais quando começam em sintomas mesmo. Lógico que você fazer exames com regularidade, como nós mulheres costumamos fazer, um hemograma, né, um sumário de urina, uma função renal. São exames que, de certa forma, olham você de uma forma como um todo, né, assim, pelo menos, olha se o seu sistema está funcionando bem. E isso já é bom demais. Então, essas consultas que nós mulheres temos mesmo aos médicos, nos ajuda bastante em relação a isso. Porque se você tem um hemograma que está normal, sua função renal, que é a ureia e creatinina, está normal, seu sumário de urina está normal, isso já é bom sinal. Mas existem exames mais específicos para essa doença, para essas doenças, no caso do lúpus. Existem exames laboratoriais, eu vou citar um que é muito citado, né, o FAM, que pode ajudar a gente a chegar a esse diagnóstico. Mas eu posso ter FAM e não ter doença. Por isso que eu não devo estar pedindo inadvertidamente o exame para dar um diagnóstico em alguém que nem tem sintomas. Então, eu diria que numa boa consulta, a paciente relata a sua queixa e o médico daquela queixa extrairá o que vai ser importante e ser solicitado. Claro que se eu conto que minha mãe tem lúpus, uma tia tem lúpus e eu estou com dores articulares, o médico já direciona para esse lado desses exames. Mas não tem um exame que a gente peça antecipadamente já para dar esse diagnóstico. Tá certo. A gente fala sempre que as campanhas, elas existem para a gente chamar a atenção naquele assunto. São doenças, como eu falei, até um pouco desconhecidas da maioria das pessoas. Mas o ideal é você estar sempre atento, o ano todo. A campanha chama a atenção naquele período, mas são cuidados que tem que fazer parte da nossa rotina, né, doutor? Sim, certíssimo, né? E tendo a queixa, procurar o médico, relatar, que aí ele vai saber como direcionar. Inclusive, a gente tem, né, reumatologistas pelo SUS, eu não vou dizer que é fácil marcar, mas nós temos em vários serviços aqui de Terezinha. Então, não deixar aquela queixa, interpretar como se não fosse nada e não valorizar, né? Tá certo. Doutora Raíssa, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Acredito que foi uma entrevista bem esclarecedora, né, para quem está em casa e tem dúvida em relação a essas doenças. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Tá aí, doutora Raíssa, reumatologista.